A manhã, a bola rola cedinho na Globo. A partir de 15 para as 7, nossos irmãos estreiam na Copa Argentina e Arábia Saudita. E a partir de 15 para as 10, é a vez de Dinamarca e Tunísia. A partir de 15 para 1 da tarde, tem México e Polônia. E a partir de 15 para as 4, o primeiro jogo da atual campeã mundial. França e Austrália. Copa do Mundo na Globo.